Pensa e explica como é que a gente fica Tava aqui fazendo a minha unha, ó Pintei com esse esmalte aqui Tá vendo? Acabei de fazer, tô guardando aqui as coisinhas que limpei agora Tá vendo? Ficou massa Agora já é quase meio dia, acabei de fazer a unha Quero passar na dietética e na verduleria Dietética aqui é como a casa de produtos naturais Você chama a dietética Você compra lá nozes, amêndoas, açúcar mascavo Essas coisas que eu preciso pra minha dietinha Que eu tô sem nada, zerada de coisa fit aqui Então pra eu não jacar tanto Eu tenho que ir lá hoje comprar essas coisas Porque depois fecha, fecha duas horas da tarde Só abre quatro e meia cinco esse lugar E também quero passar na carniceria Que é o açougue, também comprar frango Peito de frango E quero passar onde mais gente que eu tenho que passar Na verduleria O que é verduleria? É um lugar tipo uma quitandinha Que só vende frutas e verduras Então vou lá também, tô comprar banana, pera, laranja Tô comprar coentro, pimentão Umas coisinhas assim, feirinha Aí depois se eu passar lá Não sei se eu vou passar em todas essas hoje Se eu passar eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá bom? Das minhas comprinhas fit Aqui tá minha balança, vou me pesar Tô de tênis, né? Que vai dar um pouquinho a mais E com o celular na mão Ó Cinquenta e quatro e cem gramas Tá vendo, gente? Isso é de manhã Eu já tomei café, né? Tal, já tá perto de meio dia Mas Quando eu acordo Logo vou no banheiro fazer xixi Venho Sem tênis Sem uma roupa pesada Porque eu tô com a calça de moletom pesada Dá um pouquinho menos Cheguei agora Botando os bofos pela boca Cansada Fui buscar meu filho Vem com essa sacola pesada Eu comprei espinafre Pacotinho Que é só pra fazer suco verde Comprei na dietética O açúcar mascavo Aqui, ó Carinho Mas comprei Comprei um pacotinho de cebolinha Já se cortadinho Que facilita Comprei uma cabeça de alho Comprei Um pacotinho aqui também De cebola já picadinha Que facilita Eu tenho cebola inteira Mas eu gosto assim Pra não emergência Já pego Congelo E aí fica Aliás Essa Essa cebolinha também Eu congelo Comprei Duas peras E duas maçãs Pra ir tendo Comprei Esse Repolho Repolho não Como é? Alface Que aqui se chama Alface caputino Acho que aí no Brasil Chama alface Americano E comprei aqui Cenoura Um quilo de cenoura E laranja Aí comprei um pimentãozinho Também Desse amarelo Essas foram as compras Não deu pra passar Na dietética Que é o lugar De produtos naturais Só passei Pra comprar isso Mas eu gosto De outra Que é mais barato As coisas Nessa é cara Só que eu não tava Sem açúcar nenhum Então eu comprei Só o açúcar nessa Essas continhas Da verduleria Deu 201 Tá vendo? 201 pesos Vou deixar aqui A continha Quanto é Mais ou menos Em reais Só essas coisinhas E isso fora o açúcar Mascavo Que foi 70 pesos Agora eu vou fazer Um lanchinho Pra tarde Um lanchinho low carb Gasta uns ingredientezinhos Assim que não são Muito baratinhos Mas super enche Às vezes eu como isso Já nem janto mais Já tipo Merendo mais tarde E nem janto E aqui ó Um ovo Você coloca Seja em uma vasilhinha Assim Ou em um tapé Ou é de plástico Mesmo Porque vai no microondas Esse bolinho É uma queijadinha Low carb Você coloca um ovo Eu gosto de tirar Essa coisinha Assim Eu tiro com a mão Mesmo E aí você coloca Açúcar mascavo Ou xilitol Ou adoçante Da sua preferência Que possa ir No microondas Aí você pode Você tem que colocar Azeite de oliva Extra virgem Ou óleo de coco Ou manteiga guia Pode ser Eu já fiz com azeite de oliva E com óleo de coco Coloca Como é? Como chama o nome disso Aí no Brasil Aqui chama Polvo Dornhar Essa marca royal Que tem lá também Fermento 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 pra bolo mesmo E tem que Aqui eu tenho guardado Aqui porque eu compro Assim por quilo Eu compro tipo 100 gramas 200 gramas De farinha de amêndoas E coco ralado Sabe esse coco seco Que vende? O sem açúcar Não o que vem com açúcar O coco ralado Eu coloco aqui Nas vasilhinhas Aí queijo ralado Acho que é isso Que precisa pra esse Porque eu faço Uma variação Desse bolinho Gente Que fica Vai ficando diferente Também De acordo Eu vou mudando as coisas Às vezes eu coloco aveia Não coloco coco Não coloco isso Coloco aveia E isso Às vezes eu coloco canela E não coloco O queijo ralado Depende Vai mudando o gosto Cada dia eu vou testando Fica sempre gostoso E é um lanchinho Que rapidinho você faz Meio que individual Só que assim Essa quantidade Não é bem individual Essa receita que me passou Foi a Fernanda Perins Que ela tem um canal No Youtube Ela teve uma bebezinha Mia agora Linda Beijo amiga E depois eu fui Adaptando essa receita Essa receita mesmo Se você não coloca Açúcar mascavo E não coloca O coco ralado Vira um pãozinho Você faz no micro-ondas E depois abre ele Faz no tapeué Quadradinho Parece um pãozinho De forma Você abre E frita na manteiga Na frigideira Ou coloca assim Nessas chapinhas Assim ó E fica uma delícia Um pãozinho Pra sanduíche também Tá bom? Se vocês quiserem Outro dia eu faço também Então vamos começar Um ovo aqui Já tirei a pelezinha Do ovo aqui Aí agora Eu vou pegar Duas colheres De farinha de amêndoas Uma Duas assim Mais ou menos cheia Duas colheres De farinha de amêndoa Duas colheres De coco ralado Minha amiga Ela fazia isso Mais ou menos A olho E dava certo também Às vezes eu vejo Se tá muito líquido Se tá muito grosso Coloco mais Coloco menos Então duas colheres De farinha de amêndoa Duas colheres De coco ralado E duas colheres De queijo ralado Porque é uma Queijadinha Low carb Por que low carb Porque não vai Farinha de trigo A dieta low carb É que não vai Nenhuma farinha Refinada Farinha do trigo E vai mais gordura Gordura natural Como Óleo de coco Azeite de oliva Gema de ovo Eles comem gordura Assim Tranquilo Gordura natural Não óleo vegetal Óleo de canola Óleo de milho Não pode Aí coloca Duas colheres De queijo Duas de Farinha de amêndoa Duas de Coco E eu coloco Duas de açúcar Mascavo Que esse açúcar Dá um gostinho Super bom Gente E o bolo Fica mais assim Marronzinho também Aqui ó Duas de açúcar E duas de Óleo ou de coco Ou Eu vou Parar aqui um pouquinho Pra colocar São duas colheres Assim ó Deixa eu ver Se dá pra colocar Aqui mesmo Tá vendo Uma colher De azeite de oliva É que eu tô gravando Gente com celular Aí Com a mão segurando É outra coisa Aqui ó Mais ou menos isso Ou poderia ser Essa mesma quantidade Aqui de É Óleo de coco E aqui gente Vocês podem Já começar a dar Um mexidinho aqui E o que vocês Podem colocar Também Podem não Tem que colocar Ou creme cheese Ou É Creme de leite Eu as vezes Coloco o que tenho Em casa Vou ver o que é que eu tenho Já trago aqui pra vocês Duas colheres também Eu tenho um potezinho De creme de leite Fresco Eu vou pegar aqui Essa colher menor Que essa Mas essa aqui Que tá limpa Ó Duas colheres Também Uma Que essa colher é menor Então pode ser um pouquinho Mais de duas Duas Coloca aqui Fazendo com a mão só É mais difícil Gente Eu faço aqui rapidinho Esse bolinho Viu Aí você vai mexer Aqui bastante 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 Vou colocar aqui Em cima De um paninho Porque como eu tô com a mão só Pra que não fique girando Aqui a vasilha E chama queijadinha Porque tem o ovo A gema Tem coco E tem queijo A queijadinha Apesar que eu nunca fiz A receita original Queijadinha Queijadinha Sei que é mais ou menos Com esses ingredientes Mas fica bem gostoso Gente Essa minha amiga Ela fazia assim Depois que tava aqui Isso aqui pronto Ela colocava na frigideira Também com um pouquinho De manteiga E ficava bom E não tem farinha de trigo Não vai inchar Não tem leite Não tem nada assim Quer dizer Tem creme de leite Mas pode colocar Creme cheese Eu posso até talvez Soltar esse passo Porque já teve vezes Que eu não tive Creme de leite Nem creme cheese E eu fiz E deu certo também Aí depois que tá assim Dissolvidinho Ah tem outra receita Dessa que eu não coloco Queijo ralado E que eu coloco Essas Como se chama Esses chips de chocolate Sabe? Meio amargo Ficou uma delícia Ah o de chocolate Que eu faço Eu boto também Cacau em pó Não Nesquik Gente Nem Nescau Cacau em pó Mesmo aquele amargo E um pouquinho de canela Fica uma delícia também Gente Vocês podem ir testando Viu? Fica bom Aí depois que tá assim Bem assim Mexidinho Você vai colocar Se eu conseguir abrir aqui Quando eu consigo abrir Com a mão só Como é que abre com a mão só? Você tem que parar a câmera Consegui abrir Aí você pega aqui Um pouquinho de fermento É uma colherzinha de café Tá vendo? Pode colocar um pinguinho mais Talvez foi demais E aí você mexe também Gente Aqui tá até demorando Mas é porque eu tô fazendo Com a mão só Gravando Olho pra A tigela Olho pra câmera Pra ver se tá focando Não tá focando Aí demora mais Mas você fazer sozinho Assim tá gravando É rapidinho É muito rapidinho Uma merenda mesmo Pra ser rapidíssima Fazer E vai poucos minutos No micro-ondas Eu nunca testei fazer Ela no forno Colocar numa forma E no forno Mas acho que dá pra fazer também Aí tá aqui ó E leva ao micro-ondas Dois minutos Aí dois minutos Às vezes eu deixo Eu acho que o meu Micro-ondas tá na potência máxima Às vezes eu deixo dois minutos Abro o óleo Se o centro assim Que é o que Começa a secar por último Né? E vai ficar molhadinho Se ainda tá melecadinho Molhadinho Eu coloco mais trinta segundos Às vezes eu tenho que colocar Até mais trinta segundos Ficar três minutos No máximo Mas às vezes em dois minutos Já tá Depende das colheradas Que você colocou Da farinha de amêndoa Do queijo ralado Do coco, né? Você botou mais ou menos Fica mais sequinho Ou mais líquido Aqui vou abrir Vamos ver Se precisa ficar mais Ui Se precisa ficar mais Uns minutinhos Tá muito quente Ó Tá vendo isso Que eu tô falando assim ó Tá meio Não sei se vão dar pra perceber Tá meio Molhadinho Tem gente que gosta assim Bem molhadinho Mas você vê que ele já Descolou assim do cantinho Quer dizer que já tá bom Eu vou deixar trinta segundinhos mais Só pra tentar dar uma secadinha mais aí Enquanto isso eu vou fazer aqui o café Ó Tá aqui minha xícara de café Eu pego esse copinho aqui De processar aqui Tá vendo Com esse mix aqui Eu coloco aqui ó Já fiz meu cafezinho aqui pra merendar Pego aqui Coloco a minha quantidade Que eu já sei aqui É 200 Tá vendo De café Enquanto isso já tá bom Então o micro-ondas Já tá dizendo que está bom Ó Já secou mais Já tá legal Vou tirar aqui Pegar minha luvinha Que eu fiz aí No Moda Bainil Podem olhar Tem o molde Ó Vou deixar aqui em cima Vou deixar um pouquinho aqui esfriar Porque tá muito quente A vasilha tá muito quente E se eu desenformar agora Ele vai grudar todinho Às vezes eu como aí mesmo Na vasilhinha Né Corto assim como se fosse uma pizza E vou pegando com o garfo E comendo E às vezes eu quero desenformar Só que às vezes pra desenformar Ele é tão molinho Tão fofinho Que gruda Ainda mais que eu quero desenformar Já quente Mas deixa esfriando Eu vou fazer o café Que é o meu lanchinho Da Tarte O que é que eu faço? Coloco o café aí Bem quente Pego um pouquinho De creme de leite E boto aqui Deixa eu ver Pra não colocar demais Assim Aqui ó Sobrou um pouquinho aqui mais E aí Eu gosto de colocar canela Vamos tentar abrir com a mão só Gente Canela Um pouquinho só de canela Assim Uma pitadinha de canela Coloco aqui dentro E meu açúcar mascavo Porque eu ainda não aprendi A tomar café Sem açúcar nenhum E eu não gosto De adoçantes Eu gostei do xilitol Mas não me dei bem Dá tipo gases Assim Fica estranho a barriga Então eu coloco aqui ó Pra essa quantidade de café Uma colher aqui De açúcar mascavo Eu tomo muito açúcar Gente Isso é uma coisa Que eu quero parar Eu tomo duas colheres Assim de açúcar Mas o açúcar mascavo Não adoça tanto Como o outro açúcar branco Então eu primeiro Coloco um oitento Ver como é que tá A canela Sempre dá um gostinho Mais adocicado E não precisa adoçar tanto Mas às vezes Eu boto um pouquinho mais Fica uma espuminha Assim no café Fica passando café De cafeteria Aí aqui ó O cafezinho Tá vendo que ele fica Com a espuminha Eu tinha um Batedorzinho Pequeno também Que já bate Na xícara mesmo Sabe Só que quebrou Não sei se Não foi a pilha Porque eu troquei a pilha E não adiantou Então fica aqui ó O cafezinho E o bolinho Que geralmente Eu faço também Assim pra meus filhos Eu aqui já coloco Duas medidas Tipo 200 400 ml de café Coloco um pinguinho De creme de leite Ou leite Porque eles tomam leite Eu não tomo mais leite Eles tomam leite Às vezes desnatado Às vezes não E eu coloco Um pouquinho de creme de leite Porque aqui é low carb Toma creme de leite Mas não toma leite Porque o creme de leite Tem mais gordura E não tem tanta lactose Assim é o que eu sei né Eu não sou uma low carb Assim 100% não E aí eu faço pra eles Também aqui E aqui eu divido O meu bolinho Com o menor E às vezes até meu marido Chega depois e come também Então eu não como esse bolinho todo Só que ele sustenta muito Vocês podem fazer e dividir Tomar Comer a metade No café da manhã E deixar a outra metade Pra vocês Merendar de tarde Porque enche bastante Ele Como tem coco ralado A farinha de amêndoas Tudo Ele enche bastante Mas assim Pode comer todo também Porque ele é uma porção individual Ele ainda tá super quente Super quente Eu nem consigo Deixar a mão aqui Eu pra desenformar Eu gosto de ir fazendo assim Tá soltando ele assim Debaixo Porque você viu Que eu fiz ele aqui mesmo E não tem forma Nada disso Então ele Ainda mais quente Fica grudando um pouquinho Mas gente Uma delícia Esse bolinho Uma delícia mesmo Pode ser quando eu desenformo Ele grude aqui um pouquinho Ainda mais com a mão só Coloco assim E deixa eu ver Se eu consigo Me quebrar Agora eu me sentei E vou comer um pouquinho Porque eu mereço Já tô aqui comendo Olha aqui Que delícia Muito bom Olha quem tá ali de olho Ele vem atrás de mim Querendo a minha merenda Vê se pode O café Tá assim Que eu Eu como gosto muito de açúcar Eu colocaria Pelo menos Mais meia colher De açúcar mascavo Só que Esses tempos Esse ano né Eu tô tentando Reduzir o açúcar Comer menos Tipo achar Que tá meio Precisando adoçar mais Mas eu não adoço Pra ver né Pra desinchar mais A barriga E tudo mais Então Faz mal o açúcar A açúcar é uma das coisas Que faz muito mal Além de todos Os outros industrializados Além de farinha Branca Farinha de trigo O açúcar É o que faz mais mal Eu acho É o açúcar Então se tá delícia Também gostinho de canela Quem gosta de canela Tá muito bom E o bolinho aqui Que delícia Fofinho 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 Muito bom Provadíssimo Eu já faço esse bolinho Muitos meses E agora eu tô mostrando pra você Oi gente Hoje já é o outro dia De banho Vou colocar aqui a data E uma dica também Que eu tô fazendo É tomar água Tá vendo Eu encho duas garrafinhas Dessa aqui Que tem 650ml E tento tomar Duas garrafinhas Dessa por dia Ainda é pouco Porque Certo é tomar o que Um litro e meio Dois litros de água Por dia Só que eu tomava Um copo de água Por dia só Que era pra tomar Com o anticoncepcional Que agora eu não tomo mais Mas não tomava água Por dia Nada Nada Assim Um meio copinho Pra tomar um comprimido E agora Eu tento tomar duas Pelo menos Uma dessa toda Que dá uns Mais de três copos de água Três copos mais ou menos De água Eu tomo Mas assim Eu tomo duas E mais quando eu tô fazendo Academia Eu tomo duas Aqui Às vezes um pouquinho mais Aí eu tô tomando Um pouquinho mais de água E agora eu vou tomar Meu ferro Que eu tô tendo que tomar ferro Porque Eu tava com a ferritina baixa Mas já desde janeiro Mais ou menos Eu tô tomando ferro Então acredito Que já esteja melhor Mas eu tenho que terminar Essa caixinha Que já é a terceira caixinha De trinta comprimidos Vou terminar essa caixinha E fazer os exames de novo Mas já me sinto melhor Porque antes eu tava Tipo Com sono Não queria levantar Não queria fazer as coisas Cansada o tempo todo Já acordava cansada Então Era a ferritina Tava muito baixa Agora já tá melhor Porque eu já me sinto melhor Mas vou terminar Essa caixinha E vou fazer os exames De novo Pra ver Como é que tá Aqui minha opção De café da manhã No lugar do pão Ovo frito Na manteiga Ovo Dois ovos Coloquei um pouquinho De queijo ralado Porque nessa dieta Olocarb Pode comer manteiga Assim Não um motão Mas Eu coloquei um pedacinho Assim de manteiga Sem sal Fritei dois ovos E o café Que é café Com pinguinho de creme de leite Açúcar mascavo Pouco também Tá pouco adostado Pra mim Mas eu tô tomando assim Pra acostumar Sem tanto açúcar Então é só uma opção De café da manhã E de merenda Da tarde também Então é assim gente Contei um pouquinho Da dieta Das coisas que eu compro Espero que vocês tenham gostado Me deem mais ideias Aqui de vídeos Pra eu mostrar receitinhas Talvez eu faça um vídeo De receita assim Separadinho Não mostrando assim Como um vlog Tá bom Espero que vocês tenham gostado Curte o vídeo aí Beijão Até a próxima Tchau